O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguém dizia, alguns diziam, que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diletos, rádio ouvintes. A rádio 93.3, a rádio da Imaculada. Queridos devotos de Santa Rita de Cássia, que acorrem a esta igreja São José, aqui em Formosa, onde nós estamos em visita pastoral, para celebrar os louvores de Deus, suplicando graças pelo intermédio de Santa Rita de Cássia. Outros trazendo o agradecimento pelas graças recebidas. quantos milagres, quantas curas tem ocorrido nestas missas votivas de Santa Rita de Cássia. Hoje a Palavra de Deus nos coloca diante de nós mesmos. O que é o homem? De onde veio? Para onde vai? Perguntas antigas e ao mesmo tempo novas. Nós não podemos responder a essas interrogações usando os nossos limites humanos sobremaneira da vaidade. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiastes, do Siracida, traz para nós esta exortação de Deus através do homem bíblico, para que nós possamos olhar para nós mesmos. Nós não podemos deixar de contemplar a graça de Deus em nós. Se eu não vejo os sinais de Deus na minha vida, mas só vejo o meu eu, é sinal que a soberba e o orgulho dominam o meu mundo interior e a minha vida passa a ser a expressão mais cabal da vaidade. A vaidade é uma filha predileta do orgulho e da soberba. Esses dois vícios geram esse vício danoso à nossa espiritualidade, que é a vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que faz os homens debaixo do sol. E esse texto bíblico, escrito há milhares de anos, ele continua atualíssimo. Há uma corrida pela vaidade, pela prepotência. E nós, cristãos, não podemos nos deleitar na vaidade, porque ela não é capaz de preencher o vazio do humano. Herodes mandou degolar João Batista por causa da vaidade, de Herodias. No coração deste imperador corrupto, foram muitos imperadores com esse nome de Herodes em Jerusalém. Mas esse é o grande Herodes, que mandou matar João, mas que queria também ver Jesus. Talvez não esforçasse muito para isso. Quem ele iria ver? Um homem humilde, Deus feito homem, no qual não ostentava a vaidade. O mito de Narciso, na mitologia grega, nos diz que um homem, um dia contemplou no espelho de água, visto que na época não existia ainda os espelhos, como hoje. Contemplou o seu rosto, e então perguntou para si mesmo, naquelas águas espelhadas. Ó espelho meu, diga-me se existe alguém mais bonito do que eu. E na verdade o espelho é aquele chamativo, perene, para que nós possamos contemplar a nós mesmos. a vaidade. Quantas pessoas entram na sacristia das nossas igrejas, não para arrumar alguma coisa, mas para dar uma espiadela no penteado, para ver se tudo está conforme a exigência da vaidade. nos seminários antigos da igreja, não existia espelhos, e os seminaristas raspavam as suas cabeças. Um bispo velho me diz que passou seis anos no seminário, sem ir em casa, naqueles tempos difíceis, sem ver o seu rosto, porque era uma luta para não acrisolar a vaidade. Os monges cartuchos, fundados no século XI por São Bruno, são homens muito requintados na cultura, no conhecimento, e muito mais ainda na espiritualidade. homens que entram para um mosteiro, em que eles conversam duas vezes no ano, no recreio da Páscoa, e no recreio do Natal. O monge cartucho, não dorme mais do que cinco horas por dia. Tem que cuidar da horta, não comem carne, tem que ler muito, rezar muito pela igreja, e viver a profunda humildade. Se vocês quiserem ver como é o mosteiro cartucho, vá no YouTube, baixe o filme lá, O Grande Silêncio. O monge cartucho, nunca usa espelho, raspa a cabeça sempre, usa o mesmo hábito velho, e toda semana vai ao cemitério do mosteiro, para dar continuidade à cavação do seu túmulo. Cada semana vai ali, dá algumas enxadãozadas, para deixar o seu túmulo pronto. E quando morre, o seu túmulo deve estar pronto, feito por si mesmo, contemplando a humildade, a cada enxadãozada. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó has de voltar. E quando chega a morte, os monges cartuchos, não usam caixão, para enterrar os seus irmãos. Leva-se num lençol, o monge coberto, com seu hábito, que num ritual de Ezequia, tem os seus olhos alcançados pelas velas quentes, que são derramadas nos seus olhos, e depois o hábito costurado no rosto, e elevado e colocado na terra, com aquele hábito. Fechou-se os olhos para esse mundo, fechou-se o tempo para esse mundo, é o tempo da humildade. E ali é enterrado. Não se coloca o nome do monge no túmulo. Trinta anos depois, ninguém sabe quem está sepultado ali. É a humildade. Não ter vaidade. Os monges cartuchos são muito intelectuais, homens profundos, e de lá nascem livros tremendamente profundos sobre a vida espiritual, sobre o combate espiritual. Mas apenas o título e o autor, o monge cartucho. Não se coloca o nome do monge cartucho nas suas obras. também São Bruno deixou claro na fundação dos cartuchos. É a única coisa na igreja que nunca foi reformada desde o século XI. É o mesmo estilo. Cartucha non reformata. que São Bruno deixou claro. E São Bruno deixou claro. Nunca a igreja irá reconhecer a santidade de um monge cartucho. São quase todos os santos, mas não pode reconhecer a santidade deles por causa da vaidade. Eu creio que nós podemos aprender com esta exortação da Sagrada Escritura nesta noite. Como eu vou viver a minha humildade? Leia os santos evangelhos. Contemple a pessoa de Jesus, Deus feito homem, na humildade, sem vaidade. Leia São Francisco de Assis, o monge São Bento. Santa Rita de Cássia, que hoje nós lembramos a sua memória, é uma santa sem vaidade. Era uma mulher bonita. Que foi colocada misteriosamente dentro do convento, dentro do mosteiro. E ela foi cravada com a estigma na cabeça. Quando orava diante do crucifixo e o espinho da coroa de Cristo fisgou a sua testa e por 15 anos ela conviveu com aquela estigma fedorenta. Foi tão humilhante para Santa Rita de Cássia que ela não podia ficar no refeitório com as irmãs, não podia ficar na capela, perto, por causa do fedor, do amisco, que desprendia da sua estigma. E ela aguentou na humildade. O Papa mandou convidar as irmãs para ir a Roma para uma reunião com ele. e as irmãs e as irmãs logo avisaram você não pode. Como vai chegar uma freira que solta uma catinga por uma ferida na testa lá junto do Papa dos cardeais? Impossível. Só que na véspera da viagem a estigma desapareceu. e ela foi e quando voltou retornou também a estigma. São Francisco de Assis também recebeu as estigmas e São Padre Pio de Pialtratina que amanhã nós vamos celebrar o seu dia. São Padre Pio ao contrário, estigma nos pés, nas mãos e no peito. 50 anos de estigma dores terríveis recebeu as estigmas me parece que em 1918 e só foi desaparecer na sua morte em 1968 quando morre Padre Pio como também em Santa Rita a estigma desaparece. As estigmas de Padre Pio lhe causavam constrangimento e dores mas não fediam quando ele celebrava a missa com as suas mãos enroladas com aqueles gases mas daquela salmoura avermelhada que saia daquelas feridas exalava um perfume que contagiava as pessoas que participavam da sua missa é um santo também da humildade vaidade das vaidades tudo é vaidade a gente precisa lutar muito para não ter vaidade e um dos caminhos é orar todo dia à noite pedindo a boa e santa morte a Deus porque nós não podemos esquecer que vamos morrer visitar o cemitério numa segunda feira do mês sentar num túmulo contemplar a cruz vazia do cemitério e o silêncio dos mortos lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar nós podemos lembrar de pessoas muito importantes na igreja santos poderosos que não tiveram vaidade santa brígida uma rainha que vende tudo para dar aos pobres São Luís rei da França morto na décima segunda e última cruzada do ocidente contra os malmetanos do oriente que morre no sul de cartágua ou melhor no norte de cartágua em grande humildade santa isabel da hungria santa isabel de portugal vivia a humildade vivia a humildade podemos lembrar também a princesa isabel aqui do brasil que quando foi libertar os escravos vários oligárquicos disseram para ela você vai assinar isso e o império vai cair e ela disse pois caia mas não aguento mais ver as injustiças ela tinha feito um voto a nossa senhora aparecida para ter filho nossa senhora aparecida lhe concedeu a graça dos filhos e ela manda fazer uma réplica da sua coroa porque seria a imperatriz do brasil com a morte do pai e ela manda a coroa para nossa senhora e diz ó mãe se eu não puder sentar no trono do brasil que a senhora senta por mim com esta coroa e seja a rainha e padroeira do brasil gesto de humildade todos nós precisamos saber que a humildade é a escada que nos leva ao céu e o orgulho é a escada que nos leva ao inferno nunca ter o rancor o orgulho a arrogância a jactância esses vícios tremendos que levam a vaidade eu tenho muitas histórias colecionadas nos meus 36 anos de padre de situações vexatórias de vaidade de vaidade e orgulho na vida de pessoas que ganharam o inferno na hora da morte e não o céu por causa da vaidade e por causa do orgulho e santa rita de cássia e a santíssima virgem maria modelos modelos de humildade e santidade interceda por nós para que nunca nos deixemos levar pela enchente turbulenta da vaidade e do orgulho amém amém do orgulho do orgulho do orgulho do orgulho